Música E agora também o Henrique Torquio Verdeiro, Henrique Pessoa, da CD Lopes Ortiz. O combate mais encenarado do ombro infarating ao círculo. Luta de boxe, categoria AP 79 kg. O árbitro do combate será o Ramon Calahara. Só em começão com o barco. Luta de boxe, categoria AP 79 kg. 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 Dê a ver a ver. Dê a ver. Luta de boxe, categoria AP 81 kg. A CIDADE NOVA 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 E aí, a luta do Open Fox Champions. Acabamos assistindo a volta aí do Alain, da T-Fly, que é colocado o Henrique de Souther, da Nautilson Team. Boxing, Open Fox Champions 5. Aguardando aí a decisão, para a gente anunciar o vencedor. E por decisão, o Henrique, o vencedor deste combate de box, do Open Fox Champions 5, é... Aplausos! 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 O Henrique de Souther, que é o Henrique de Souther? Aplausos! 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 Salve, me dico a boa noite a todos. Muito obrigado para a equipe de vermelho. Gostaria que vocês, desse valor, a esperança para vocês tem um grande nome. 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 São Marmel. Vocês tem um grande nome que eu gostar de vocês. Valorizam tanto o que? Bebe? Obrigado.